Em Presidente Prudente, a chuva e os ventos fortes provocaram estragos pela cidade hoje. A força do vento arrancou essa árvore da calçada numa rua que dá acesso ao Parque do Povo. O local ficou interditado durante boa parte do dia para a retirada do tronco e dos galhos. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, foram registradas ao menos 10 ocorrências de quedas de árvores na cidade. O temporal em Prudente deixou também pontos de alagamentos e muitos bairros sem energia elétrica. Os bombeiros informaram que não houve vítimas.